Mas que o Governo de Rússia e o Conselho-Ministro decidem extender a cerca sanitária e a capital de Rússia para a fase da Rússia, onde prevê a transmissão da Covid-19, mas a comunidade cumpre o movimento de Rússia. Cerca sanitária e o Governo implementam na fase da Rússia, mas o número positivo da Covid-19 aumenta o Rússia e o município de Rússia. Ter observação jornalista de Yemen no Takatak, mas que a atividade de negócio e a loja no mercado será a maioria parada, mas o supermercado é líder no Timor Plaza, a atividade continua lá, é o âmbito de implementação cerca sanitária. A comunidade de Siramos decide o movimento e a capital de Rússia, onde busca a Rússia, onde sustenta a família Malarra, também a Rússia. A comunidade de Rússia, onde busca a Rússia e o município de Rússia e o município de Rússia e o município de Rússia. A Sistemia, está em volta de Rússia e o município de Rússia e o município de Rússia e o município de Judea. O ONU é a segunda, o Rua Sanolores Lima, no Seremata e o Rua Fulano Abril, Tinarim Rua, Rua Nolores Inhida. Além da cerca sanitária no município de Ilha, o governo aplica cerca sanitária no confinamento obrigatório para o município do Balcão, Noviqueque. Abrão Amral, Zonico Pinto, XEMEN.